Opa! E aí galera, vídeozinho aqui rapidinho pra mostrar pra vocês a raridade que tá indo embora. Estamos falando aqui de um aparate 95, surf, queridinha dos anos 90, né? E essa tá bem bonita, bem conservada, apesar de não estar com as rodas originais, que são as bananinhas, ela tá com a 18 Vr6, né? Não é meu gosto preferido, não gosto de pneu desse tamanzinho aqui, mas ficou maravilhosa, né? Tá? Ela também foi colocada os milhas embaixo, né? A original surf só vem com auxiliar em cima, com os redondinhos lá. Nós estamos falando de faróis Artebe, então não sei se dá pra ver aí no vídeo. Votor 1.8 AP, ar-condicionado, direção hidráulica. Não tem... não precisa falar, não precisa apresentar o carro pra vocês, né? Pra vocês já saibam do que eu tô falando. Tá? Tem um spoiler aqui embaixo, a gente colocou o original, só que pela altura do carro já deu uma quebradinha na frente, né? Vocês podem dar uma olhada ali, hein? Tá com as travessas do bagageiro, as travessas do original também. Tô falando de Pouso Alegre, tá? Eu sou o irmão do dono do canal aí, mandando esse vídeo pra ele, porque ela tá indo embora hoje. Então nós estamos falando aqui de Pouso Alegre, sul de Minas. Um abraço aí pra Pouso Alegre, pra Uberlândia, pra todo mundo aí que tá vendo a gente. Essa aqui é uma... É aspiradinha, né? 0.8 mesmo, né? Ela tem o cabeçotinho trabalhado, tem o comandinho 276. Suncans. Ela é carburada, não foi colocado. A gente quis montar o negócio raiz mesmo, um aspirado raiz. Tá com o carburador 2E, zero, bem feito. Desculpa o barulho aí, que eu tô na rua. Tô indo entregar o carro aqui, antes de entregar. Desquestão da gente fazer esse bicho pra vocês. Ela... Carburador, né? 2E, 4 e 1, 2 polegadas até o final. Não tem segredo, né? Um feijãozinho com arroz, umas piradinhas gostosas de andar. Vou dar uma funcionária pra vocês verem. Um abraço aí pra galera. Aí, pessoal, o interior. Volante original. Painelzinho do ar-condicionado. Né? Vou dar uma funcionada aqui pra vocês. Carburador, né, gente? Olha a lenta desse carro, que maravilhosa. Pena que tá muito barulho na rua. Tá até um pouquinho acelerada, senão eu ia ficar... Se eu conseguir perceber melhor o barulho lindo que esse carro faz. Lindo. Aí, galera. Vai deixar saudade. Carro 95, né? Não quis arrumar o banco. Tem uns detalhinhos, olha lá. Maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Um abraço, galera. Um abraço, galera.